Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim para quem gosta. Quem não conhece a espinheira santa, vai conhecer agora. Olha suas folhas maravilhosas, é uma árvore de porte baixo, um arbusto na verdade. Essa planta, para quem não sabe, gente, ela é protetora estomacal do nosso estômago, azia, úlcera, gastrite, refluxo. Olha que maravilha, olha que maravilha você tem no seu quintal, perto de você. A espinheira santa, ela tem uma ação rápida e você pode usar ela de 15 a 30 minutos antes das refeições. Ela forma uma camada protetora na parede do estômago, ela possui ação analgésica e cicatrizante. Gente, vocês tem que conhecer a espinheira santa, olha que maravilha. Aqui foi um vídeo rapidinho para mostrar para vocês essa lindeza aqui, a espinheira santa. E até o próximo vídeo.